Nós vimos, sendo divulgado pela mídia de uma maneira geral, um procedimento chamado procedimento TAV. Imediatamente, como está envolvido aí com a saúde das pessoas, nós fomos atrás de um especialista para nos explicar. Gentilmente, doutor Ricardo Costa, cardiologista intervencionista e presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, está aqui conosco. Doutor Ricardo, muito obrigado aqui por participar aqui na Nova Brasil. Olá, Eloto, bom dia, é um grande prazer estar aqui falando com você e com todos os ouvintes da Rádio Nova Brasil. Doutor Ricardo, primeiro passo, o que é exatamente um procedimento TAV, T-A-V-I? Esse procedimento chamado TAV, que vem da sigla em inglês, mas significa o implante transcatéter de bioprótese valvaraótica. É um nome aqui um pouco complicado, mas que significa que nós podemos fazer de uma maneira minimamente invasiva, pelo avanço de um catéter, levar uma válvula até a região onde fica a válvula óptica no nosso coração, e ao invés de precisar fazer uma cirurgia convencional, cirurgia aberta, né? Com o peito aberto e fazer uma troca dessa válvula, nós podemos colocar e implantar uma nova válvula que vai poder, então, substituir a válvula nativa que não está funcionando de forma adequada e, dessa forma, recuperar o pleno funcionamento e restabelecer a hemodinâmica desse paciente. Se você me permite, Herói, só fazer uma rápida explicação do que se trata. O nosso coração, que é um músculo, é um órgão responsável por bombear sangue, que vai chegar em todos os tecidos e células do nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes, é o que mantém as células vivas. Esse coração, ele possui quatro câmaras, e essas câmaras, elas são comunicadas entre si por válvulas. Para que o sangue siga o fluxo adequado e não haja regurgitação, não haja impedimento para que essa circulação, então, aconteça da forma adequada. Com o envelhecimento, a degeneração, pode acontecer essas válvulas, elas podem se tornar enrijecidas, calcificadas e a válvula óptica que separa o ventrículo esquerdo, que é a câmara que bombeia sangue para o resto do nosso corpo, ela pode, então, sofrer uma obstrução, que a gente chama de estenose, do termo estenose aótica, que essa obstrução, ela pode acontecer em dois a cinco por cento da população. Então, com isso aqui, não vai precisar mais abrir o peito da pessoa? Exato. É um procedimento minimamente invasivo, onde o paciente não precisa abrir o peito, a recuperação, muitas vezes, ela é muito rápida, esse paciente pode estar voltando para casa em poucos dias e é um procedimento extremamente seguro e eficaz. Pois é, interessantíssimo. Há já visto que o método anterior já exigiu uma internação de muitos dias e, talvez, uma outra pergunta direi, com risco maior ou não? Sem dúvida, com risco maior, os quadros mais avançados dessa doença, dessa estenose aótica, ele leva a uma grande limitação. Então, o paciente não consegue fazer o mínimo esforço, uma pequena caminhada, já sente falta de ar, sente cansaço, pode levar dor no peito, o coração pode ficar fraco e o pior. É uma causa, também, muito importante de morte súbita. Então, esse paciente, quando tinha um quadro muito avançado, muitas vezes ele é considerado até inoperável, porque ele é de muito risco. O risco cirúrgico é muito alto e proibitivo. Pode chegar a uma mortalidade próxima de cinquenta por cento em cinco anos, quem está com o quadro mais avançado. Esse procedimento reduz os riscos, reduz a mortalidade e ele é feito de forma muito segura. É uma tecnologia que evoluiu demais e hoje esse paciente, então, como eu comentei, ele pode estar voltando para casa e restabelecendo a sua vida, qualidade de vida em pouco tempo, com um ótimo prognóstico de longo prazo. Doutor Ricardo, quer dizer, é uma tendência na medicina usar cada vez mais cirurgias não invasivas como essa? Eu me lembro da época que você tinha uma pedra no fígado, você tinha que abrir para tirar, depois passou a fazer, é uma tendência ou não? Perfeitamente bem colocado, Eroto. É uma tendência, sim, a medicina tem avançado demais para os chamados procedimentos minimamente invasivos. E nesse caso nós usamos catéteres. Nós podemos avançar e atuar no coração por meio de catéteres. Fazemos aqui um acesso no sistema cardiovascular por uma artéria, normalmente artéria femoral, na região da virilha, apenas uma anestesia local, esse paciente é uma sedação leve, ele pode fazer esse procedimento dentro dessa tendência, sim, minimamente invasiva, com materiais de baixo perfil. O que a gente observa? Uma recuperação muito mais rápida e esse paciente, ele consegue hoje, não está passando por procedimentos muito mais invasivos, com maior chance de complicação e maiores riscos. Perfeitamente. Esse método, doutor, já está à disposição nos hospitais brasileiros ou não? Esse método, ele foi realizado pela primeira vez no mundo em 2002, na França. O primeiro procedimento no Brasil foi realizado em janeiro de 2008 e infelizmente levou um grande tempo para incorporação, primeiramente na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para o sistema privado. O sistema privado aconteceu isso em 2021, então hoje já está incorporado, mas ainda com algumas restrições no perfil de pacientes, porque o que acontece, Heroto? Primeiramente, um procedimento como esse, ele é testado naqueles pacientes muito mais graves, então vem a primeira evidência, ok, vamos utilizar nos pacientes, mas a ciência caminha muito rápido e hoje nós já temos evidências que até os pacientes com risco menor se beneficiam dessa tecnologia. Então, no sistema público, nós tivemos também um trabalho que tem sido realizado pela nossa sociedade, junto com outras sociedades também, buscando essa incorporação, então nós já temos publicado as portarias incorporando esse procedimento, também disponibilizando dentro do SUS e nós estamos em uma fase final agora da contratualização junto com centros pré-selecionados em todas as regiões do país para que pacientes possam ser tratados na rotina também no Sistema Único de Saúde. Doutor Ricardo, esse, vamos dizer, esse acontecimento de ter uma válvula órtica não funcionando como sempre, é mais comum em pessoas velhas? Ou jovens têm isso também? Essa, essa é uma doença da, da, da velhice, né, podemos colocar assim, então são pacientes mais idosos, pois não? Não, pois não, doutor. A partir aí de setenta, setenta e cinco anos é onde essa doença começa a se manifestar mais, é muito comum nós tratarmos pacientes com setenta e cinco, oitenta, oitenta e cinco anos, até nona genárias, porque também hoje com os avanços da medicina, esse paciente tem condições de viver mais e com uma boa qualidade de vida, né, que é o futuro que nós, nós buscamos. Mas sim, existem aqueles pacientes por, por outros mecanismos que podem ser até por uma doença congênita, uma válvula bicúspide, uma válvula que tem essa obstrução, esse paciente também, essa, essa doença também pode se manifestar numa, numa, numa idade mais jovem. Nesses pacientes com idade mais jovem, a cirurgia convencional, ela ainda é mais recomendada, né, mas tem estudos que tem avançado, a gente acredita que, aí teremos novidades em breve, mostrando que mesmo nesses pacientes mais jovens, essa tecnologia pode vir a ser uma alternativa também eficaz. Ricardo, muito obrigado pelas suas explicações aqui, muito grato. Foi um grande prazer falar com você e com seus ouvintes, um grande abraço. Muito obrigado. Tô Ricardo Costa, cardiologista e intervencionista e presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia e Intervencionista. Prestar atenção no que ele falou? Em vez de abrir o peito da pessoa, você troca uma válvula de uma maneira não invasiva. Meu pai, meu pai, de mais de 70 e tantos anos, foi operado na Beneficência Portuguesa para trocar uma válvula. E foi um negócio, assim, tremendo. Nós acompanhamos e tal, porque tinha que realmente abrir o peito. Era uma, e depois também tinha a questão relativa aí à rejeição, não é fácil. E agora você ouve falar de um procedimento como esse, olha o pulo que isso deu. Olha que avanço extraordinário isso deu. E esperamos, logicamente, que isso chegue às pessoas de uma maneira geral que precisam desse tratamento.